Eu quero mais uma vez reconhecer a qualidade das construções que eu vi aqui dos apartamentos de 3 quartos e dos apartamentos de 2 quartos supera todas as demais que eu vi no Brasil E o que é mais importante é que com o mesmo custo, com o mesmo valor, com o mesmo dinheiro Por que isso? Por que? Porque vocês estão na direção desse processo